Eu acho um excelente passo para unificar todas as trilhas de Maricá, daqui até Jaconé. Quando começa, chega uma visão muito maior das paisagens e uma certa calma, uma certa tranquilidade que você não encontra na parte mais baixa, onde todo mundo anda de carro. O que você espera ao chegar lá em cima, na parte do parapente, e ver uma visão deslumbrante de Maricá? A cereja do bolo, culminando com mirante, em uma trilha segura, bem sinalizada. Fiquei bastante feliz aqui que a cidade vizinha da gente tomou essa iniciativa. Está bem sinalizada, porque de outras vezes tinha mais obstáculos. Eles devem ter passado máquina e está bem mais conservada. Um programa bom, bonito, saudável e barato. Primeiramente que eu passo trilha, não só em Maricá, mas em Maricá. Primeira vez mesmo, bem sinalizada. A sinalização é perfeita. E você indica? Com certeza, sem dúvida. Muito bom. E agora você entrou para esse grupo de trilha, né? Agora sim. Agora eu amei. Gostei.